Wayne Rooney profetizando no vídeo de hoje Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal MLS Brasil Meu nome é Thiago Guiana e hoje o assunto é rápido Então já vai deixando seu like aí e se você é novo aqui, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho também, demorou? Todo amante de futebol sabe que hoje tem semifinal de Champions E um jogaço de bola entre Real Madrid e Manchester City, certo? Pois bem, o craque inglês Wayne Rooney, que hoje trabalha como técnico na MLS dirigindo DC United Deu uma entrevista para o famoso jornal The Times com uma opinião bastante incisiva Sobre o confronto entre os dois gigantes da Europa pela semifinal da Champions League De acordo com o Rooney, apesar da tradição e condição técnica da equipe espanhola O time de Guardiola, Halle, De Bruyne e companhia vai esmagar o atual campeão europeu Eu não acredito que isso aconteça, acho que vai ser um jogo bem disputado Mas foi o que o Rooney disse, né? Então, sei lá Para o ex-atacante inglês, o jogo dessa vez vai ser diferente do que aconteceu no ano passado Quando as duas equipes se enfrentaram na mesma fase da competição Na entrevista, ele fala que o City está bem melhor na defesa, é uma equipe mais paciente E além disso, agora conta com o Haaland no ataque O que, na visão dele, do Rooney, faz com que o Real não possa fazer um jogo baseado tanto na ofensividade Se aprendam com os contra-ataques do time inglês Que são muito efetivos O Rooney está indo para a sua segunda temporada como técnico do DC United A equipe da MLS, que ele assumiu agora em 2022 E aí fica o questionamento Você acha que com a experiência que ele tem como jogador e agora como técnico Esses comentários fazem sentido? Eu não consigo concordar muito com o que ele fala Porque são duas equipes gigantescas, é uma semifinal de Champions Então, tudo pode acontecer Mas eu quero saber de você Me fala aqui nos comentários se você concorda com o agora técnico Rainy Rooney Você acha que o City do Guardiola vai realmente amassar o Real Madrid e Carlos Celotti? Eu quero saber a sua opinião Por enquanto, é isso Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui Não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, beleza? Um abraço, valeu e até o próximo vídeo Falou!